Ô, netinha, cê tá com saudade do vovô? Eu não. Tá sim. Eu não. Tá sim. Eu não. Tá sim. Eu não. Fala que tá, neném. Tá não. Tá com saudade do vovô? Tá não. Tá com saudade do vovô, neném? Eu não. Netinha, fala que tá. Eu não. Fala que tá, netinha, senão eu vou te enfocar, netinha. Fala que tá com saudade do velhinho. Fala logo.